Oi povo santo, e aí? Tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui arrumando umas coisinhas que eu já vou começar a costurar e tô fazendo esse tapete aqui, gente. Vai lá no canal Rosa de Sair, um artesanato que eu tô fazendo ele aqui pro Natal, a cor do Natal. Vai lá que eu vou mostrar, ó. Vocês já viram lá, gente, as rosas? Tá lá, gente, no canal, vai lá ver. Olha, olha aqui, gente, como se faz as rosas amarelas, as rosas vermelhas, os vasos. E aí, gente, tô aqui mostrando um pouquinho pra vocês desse trabalho aqui, ó. Vai lá, gente, se inscrever que tem muita coisa lá no Rosa de Sair, um artesanato. Tudo eu vou estar mostrando lá, gente, no canal, gente. Eu quero falar pra vocês, esse tripé, gente, que eu fiz, gente, tá top o meu tripé, viu? Eu não pude comprar um tripé ainda, né? Nem que não pôde, gente. É assim que tem outras prioridades. Então, eu fiz esse tripé aqui pra... Dá até pra ficar em pé de longe, tá vendo? Pra tá falando com vocês de mais longe. Aqui é o peixe que eu tava pedindo no cabelo. E dá pra falar com vocês de longe. E o outro que eu tenho, que eu fiz, é mais pra pertinho. É mais pra fazer os artesanatos. Mas tá lá, gente, no canal. Vai lá pra vocês verem no Rosa de Sair, um artesanato. Também tem essa garrafa aqui, olha, gente, que eu fiz. Olha essa garrafa, gente, pintada. Tá tudo lá, gente. Tudo lá no Rosa de Sair, um artesanato, gente. Vai lá, se inscreve, dá o seu joinha. Eu quero que eu vou agradecer a vocês, povo, que tá se inscrevendo no meu canal, nos meus dois cantinhos. Quero agradecer, né? Tô muito feliz em estar compartilhando um pouco da minha vida com vocês. Muito feliz mesmo, gente. Quero agradecer vocês que estão tendo a paciência, né? Tem a palavra de Deus aí no canal. Tem muitas coisas boas, gente, né? Então, a gente tá aqui pra isso, pra interagir uns com os outros, né? Que pena que a gente não tá aqui, não agrada a todo mundo. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Mas isso é natural, gente. Isso é coisa do ser humano mesmo. Tem pessoas que eu gosto do canal, tem pessoas que eu também não me identifico, né? Mas eu tô aqui pra agradecer a vocês por estar se dedicando, gente, olhando meus vídeos, compartilhando, né? Vocês aí que já tem a comunidade, pode se sentir à vontade de se gostar de um vídeo meu e quiser compartilhar na sua comunidade. Eu agradeço, gente, eu agradeço. Como eu já falei aqui, quem é que não tem a intenção de crescer, um intuito de progredir, né? Na vida eu tenho, né, gente? Mas assim, eu não tenho aquela agonia de estar... Não, porque eu tenho que ter visualizações, eu tenho que ter... Quem sabe quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já vou estar com muitos inscritos, né? Mas eu agradeço a Deus por esses que eu tenho. Então, tem vídeo meu aí que tem 20 visualizações, tem outros que tem 11, tem... Mas, gente, isso aí, eu sei que só ir pra alguma pessoa que tá precisando de uma palavra, né, gente? Gente, eu já fico satisfeita, né? Porque não adianta eu estar aqui fazendo vídeos pra todo mundo visualizar, pra ter não sei quantas visualizações. E dá que... Vocês estão vendo aí a febre da música aí que saiu agora, né? Daquele negócio que a gente escreve. Então, tá uma febre, todo mundo fala, gente, mas daqui a pouco vai sumir. Entendeu? Então, pra mim, nada disso adianta, né? Aquela coisa que vem com toda fama, aquela coisa que explode. E daqui a pouco você não vê mais falar, você não vê mais a música. Aqui não, aqui eu tô no interior. Mas em Salvador mesmo sempre acontece isso, né? Tem aquela coisa que vai pra internet, vup! E daqui a pouco todo mundo fala, é aquela febre. Passou 15 dias, um mês, ninguém se vê mais falar na pessoa, não se ouve. Então, eu não quero isso pra minha vida, entendeu? Você tira por esses cantores, né? Como eu acabei de falar, você vê os cantores famosos aí, gente, cantores de anos, ó. Você vê como tem o nosso querido Roberto Carlos, todo ano faz as músicas dele. Tem aquelas músicas boas, gostosas, né? Aquelas músicas de Roberto. Uma coisa que nunca sai de tempo. Sempre tá ali, né? Aquela coisa. E não, tem coisas que explode na mídia, né? Aí daqui a pouco você não vê mais. Em Salvador mesmo teve uma vez uma música aí que foi aquela polêmica e aquela coisa. Todo mundo falava, estrangeiros, nos exteriores. Ninguém vê mais a cantora, ninguém vê mais a música. Tudo passa, gente. O livro de Eclesiastes diz que tudo é vaidade, gente, né? Basta cada dia o seu mal, certo? Então vamos devagarzinho que a galinha, ó, é assim como diz o ditado, de grão em grão que ela vai encher o papo, certo? Ou beija-flor mesmo, ele foi apagar, né? Ah, beija-flor, eu quero um ditado que diz, né? Você foi apagar esse incêndio nessa floresta com esse pouquinho de água, ele disse, eu não posso apagar tudo, mas eu tô fazendo a minha parte. Então vamos devagar, né? Que atrás vem gente e tudo dá certo, Deus no comando. Quando a gente vai com muito, ah, porque eu quero isso, eu preciso, não dá certo não, não dá certo não, porque você termina metendo o pé pelas mãos, você termina falando coisas que não devem no seu vídeo e você não tá preparado pra ser criticado e aí já fica difícil. Eu também não tô preparada, entendeu? Respondo a altura do que falam, né? Mas tem coisas que vem como uma flecha e se você não tiver firmado uma palavra na rocha, você se abala e pega uma depressão, né? Então vamos, irmã, feliz hoje pra você, que Jesus te abençoe, te cubra de virtude, graças, eu profetizo bênção, saúde e vitória na sua vida. Tchau, gente, fica com Deus, por exemplo, fica na paz, gente.